Vamos, o Divino chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu vou passar as primeiras impressões do que que eu achei ao jogar com ele, né? As impressões que mantêm bem parecidas aí com o que eu passei pra vocês lá no servidor de teste, porém agora eu consigo mostrar pra vocês também algumas gameplays com ele lá nos duelos sagrados. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenis, que são que saem Awakening, bora lá! Então ele permanece ainda com os mesmos bônus, né? Acerto de status, mais penetração de defesa, deixa eu ver o que é esse aqui, resistência efeito, né? Que é o outro bônus ali dele. Aqui ele tá dando, pelo que parece que também não sofreu nenhuma alteração, né? Que a tradição tá bem ruim aqui pra mexer com o Cambus, mas no geral ele ficou aqui com 100 de ataque cósmico, aí o negócio trava aqui pra gente, porque é uma maravilha, né? O servidor chinês, mas ele dá 100 de ataque cósmico, 1.2 de intensidade de lesão mental, que seria no caso, eu acredito que é dano cósmico, 1.2% de efeito atingido, que deve ser acerto de status, 1.2 de resistência a dano cósmico, 150 de PV e 1.2% também de resistência a dano físico. Em resumo, seria isso, né? Não que a gente olhasse, tanto assim, o importante seria acerto de status, que é o mais importante nele, mas não apareceu aqui acerto de status, esqueci de atualizar as missões, inclusive. Então, o que o Cambus teve de alteração? Eu até olhei aqui no Jamiel, esse aqui é o primeiro dia de lançamento dele. Mas a galera, infelizmente, não usou o Cambus despertado ainda, tá com o ícone antigo aqui, né? Como vocês podem ver aqui, os dois estão com o ícone antigo, ainda tô gravando na quarta-feira mesmo, mas eu vou continuar procurando aqui pra ver se eles vão aparecer com o Cambus divino em algum momento. Que aparecendo, a gente traz aí pra ver, ele ficar, principalmente a questão do dano dele, que no Duário Sagrado está muito, muito ruim mesmo. Então, esse aqui é o ícone novo, né? O ícone antigo e esse é o ícone novo. Então, ele só ganha alguns aperfeiçoamentos a mais, que no caso, ele agora, ao usar a skill 2 dele, vai ter 15% mais acerto de status de aplicar a geada, né? Que é o famoso gelinho no pé que ele vai aplicar. Então, isso é muito bom, porque ele poderá ser um controle ainda mais efetivo, sem depender de selo de gelo pra aplicar o gelo divino. E ele vai ter um aumento de dano que eu achei bem estranho, né? Já que é 20% do dano, pelo texto ficou 20% do dano absorvido pelo skiff, ele vai aumentar na sua skill 2. Mas tá um dano muito baixo, pelo menos nos Duários Sagrados aí, e é 20%, não é tantas coisas assim. Eu tentei fazer algumas plays aqui, mas tava difícil. Vou mostrar duas gameplays pra vocês, e aí eu vou dar o meu feedback aí do que realmente eu achei do Cambus divino, né? Que já adiantando pra vocês, é um cara que não tem muito do que reclamar. É um cara muito bem que está aí pela comunidade atualmente no meta, e vai melhorar ainda mais. Então, bora pras plays. O objetivo dessa primeira luta vai ser somente tentar sobreviver e usar a skill 2 do Cambus eternamente, pra vocês avaliarem a aplicação de geada que ele aplica nos inimigos. Lembrando que aqui o acerto de status é mais baixo, o nosso, né? A gente não passa em 100%, mas os inimigos tem um acerto de resistência a efeito, né? A status aqui melhor também. Então, ó, geada aqui, ó. Reparem, somente a nossa Sasha, né? Do inimigo, que está com a geada, beleza? Aqui eu acho que eu vou conseguir usar umas 4 ou 5 skill 2, pra vocês avaliarem. Então, tem resistência de status aleatório aqui também. Eu estava tentando utilizar o combo do Cambus, mas perdeu o sincronismo. Olha só, aplicou ali, ó, uma geada, duas geadas e três geadas no Tanatsu. E a da Sasha, porque ela já era do efeito passivo da skill 4. Então, a rodada 2 do cara, praticamente, ele jogou com o Albafka e com a Serafina, né? Que ele deu três geadas a mais. Lembrando que as duas primeiras são da passiva. E agora eu vou usar um ataque básico e uma skill 2. Enquanto a primeira foi muito boa, aí a segunda vai ser muito ruim. Só tem aqui, deixa eu ver. É, tá com as duas geadas ali no início ainda. Ah, é, aí ela congelou. Isso demais. Pronto, ó, acabou ali as geadas, né? Que ele aplica passivamente. Agora, toda geada que eu for aplicar é da minha skill 2. Beleza. Deu só naquela teste de sobrevivência aqui, só que o cara veio com o Albafka, a maior trochice, cara. Então, usei aqui a minha skill 2. Aplicou em ninguém, em ninguém. Olha só, a primeira vez aplicou em 3, né? E aqui ele já aplicou em mais 2, né? Aí foi duas tentativas, é que eu não devo conseguir que ele deve falecer. Então, vocês podem ver que é muito. A RNG ainda mais com acerto de status é bem baixo, né? Inicial é 15%. Então, é um status base muito baixo. Já no level 4 mesmo, né? Então, você só precisa deixar ele 1,154. Já tá ok nos upskills. Então, os upskills dele meio que não alteram, né? Do recomendado aí. E é isso, galera. Ele tá bem legal. E aqui os testes foram sem o Camus, Camus Sapuri ou Camus Clássico também. Essa outra play é jogando contra um cara no automático. Qual que era o meu objetivo? Era verificar esse aumento de dano. E aí vocês tiram suas próprias conclusões. Tira aí também, dão um pause pra vocês avaliarem, né? Com mais detalhes, se vocês quiserem. Mas eu não senti efeito, pelo menos nos duários sagrados, tá? Esse aumento de dano. Que até se ele devolvesse 100 mil de dano. Ele aumentaria 20 mil de dano. É um dano até relevante assim pro Camus, né? Mas não é o que vai acontecer. Então, eu tô usando o combinho do Yoga Dourado pra fortalecer aqui. Esse debuff aplicado aqui é o vento lá do nossa amiga. Aí como o inimigo que tava no automático acabou que ele acertou algumas vezes ali também no meu Camus. Aí ele vai dar o ataque. Eu vou olhar aqui a Comandante Pandora. Lá 22 mil, alguma coisa assim. E ele deu dois hits. E mais 17 mil, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Lembrando que ele teve o dano da reflexão de dano e tal, né? Também. Mas é uma coisa positiva. Então, ainda no automático ali. Aí a Comandante Pandora, insuportável, né? O próximo CR, inclusive. Vai chegar ainda esse mês. Né? Nas próximas semanas aí já deve tá chegando. Então, tá tomando bastante dano. Podia corrigir, né? O Camus aqui, né? Dentro do skip. Mota oscara desse jeito. Atacou de novo contra o ataque da Sasha. Mas acumulou mais dano aqui. Ele vai devolver bastante dano, né? Aí devolveu. E ali, parece que ele bateu a mesma coisa. Ou algo parecido na Comandante Pandora. Então, o aumento de dano realmente tá um pouquinho nebuloso, assim. Na hora que você vai testar na gameplay. Mas ele tem um aumento de dano, mas parece que não é tão grandes coisas assim. O interessante do Camus Divino é, sim, a sua possibilidade de congelar agora. Utilizando a sua skill 2. E é isso. Ele não teve uma grande mudança, além dessa aplicação que a gente vai ver. Vamos ver se nos duelos sagrados vai ter esse aumento de dano na skill 2. Vai ser mais relevante. Porque até mesmo, ele não causa dano, né? Com a sua skill 2. Mas essa geada que ele tá aplicando na skill 2 tá bem legal. Aqui, ó. Já mostra o texto, né? Do... Da habilidade aqui. No level que você tem que tá na skill 2. Porque como ela bufa a skill 2, né? A skill 4 dele, que é a despertada. Então já mostra o texto. Então, por exemplo, o meu é 3354. Então, eu vou tá aqui com o nível 4. E aqui já vai ter a descrição da minha skill no nível 3. Beleza? No nível 4, como vocês podem ver, é 15% de acerto de status. Então... E 20% de reflexão de dano. A única diferença mesmo, do level 4 pro level 5, é o que já tem hoje. Que é a aplicação automática do 100% da geada nos dois primeiros. Que no level 4 ainda é RNG. Mas ainda é 2 unidades inimiga. Mas não bufa nenhum acerto de status. E nem a reflexão de dano. É o mesmo benefício. Então, quem tem ele ainda com a skill level 4. E tá curtindo assim, não quer fazer outro investimento. Pode permanecer level 4. Não vai ter alteração nenhuma. Passar essa skill pro level 5. Isso é muito bom pra gente, né? Tem gente aí, deve ter pensado... Ah, vamos dar uma colher de chá pra esses jogadores. Então... Dando meu feedback agora do Camus Divino. Eu achei ele fantástico. Ele já é uma unidade fantástica. Mas ao contrário do Doku. Que parece que às vezes você não usa o CR dele. Em muitas das lutas, por exemplo. Então, o do Camus você vai usar. Então, você poderá tirar a aplicadeada em alvos que estão lá no final da fila. No terceiro ao sexto também. E na rodada 3 ele ainda continua ativo. Porque muitas vezes ele na build sem Camus. Sem aplicação de selo de gelo. Então, ele na rodada 3 fica muito ruim. E aí ele fica mais efetivo mesmo. Quando tem a build de gelo. Aí ele consegue colocar o gelo divino. Agora não. Ele consegue colocar a geada. E caso você utilize a build de gelo. Que é vulgo Camus Sapuri, né? Que vai entrar aí semana que vem. Quem pegar o Camus Sapuri. Vai ter aí a oportunidade. Ou quem já tem o Camus clássico despertado. De aumentar ainda mais a potência do congelamento dele. Já que ele vai ter a flopagem. O acerto de status bem baixo. 15% na aplicação da geada aqui. E aí ele vai ter aqui o que você tiver. Igual o meu é level 3. E aí 60%. Então vai ser dois cálculos. 15% e 60%. E não é só porque é 15% que não passa. Porque a serafina é bem baixo também. E vive passando o congelamento dela, né? Então é isso, galera. É mais controle. Que o Camus Divino vai oferecer sim. E a mudança é até ok. Igual a Comandante Pandora. Ela causa mais dano. Mas eu não curto muito o CR da Comandante Pandora, né? Ela fica dando aquele tanto de skill 3. E acabou. Agora o Camus não. Ele vai ser mais efetivo com esse gelinho. E ele é um personagem que é no metagame, né? Então muitos jogadores já usam ele sem o CR também. Beleza? Então não tem muito o que dizer. Pra mim é um dos melhores CRs feitos no ano. Até mesmo porque como ele é um personagem meta. E normalmente o personagem meta tem um despertar da armadura meio frouxo e tal, né? Pra não deixar o personagem quebrado demais. Eu acho que ficou um pouquinho acima da média. Né? No quesito assim de potência. Mas isso aqui é apenas minhas primeiras impressões. Jogando com ele nos duelos sagrados. Quando eu encontrar a gameplay do Camus Divino nos duelos galácticos. Eu volto aqui e a gente confere esse dano. A gente confere aí as builds. Se a galera tá usando a build de gelo com ele ou não. Pra gente avaliar aí também a resistência a status, né? Nos duelos galácticos. Que é diferente dos duelos sagrados também. Então a gente tem que dar essa avaliada aqui. Aqui nos duelos sagrados tá ok. Tem vezes que funciona bem. Tem vezes que não funciona bem. Mas e nos duelos galácticos? Será que vai ser assim também? Vai ter essa inconstância? Ou ele vai ser muito flopado? Então temos que ver isso nos duelos galácticos. Mas apresentado aí o despertar da armadura do Camus Divino. Tá muito legal. Eu acho que vale super a pena aí fazer esse investimento. Esquipar talvez, caso você queira, correr atrás dele mesmo. Do Gestalt, da Comandante Pandora. Que vai chegar aí também esse mês. E economizar poeira pra ficar atualizando a loja. Pra pegar ele mais cedo. Ok? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou do Camus Divino. Se você viu algum defeito. Comenta aí também. Ou algum combo não citado. Comenta aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí